Hoje é o Dia Internacional da Felicidade e o World Happiness Report já saiu. Esse é um relatório organizado e divulgado pela ONU e a edição de 2021 é o maior estudo sobre a felicidade do mundo, realizado pela ONU, nesse momento, em parceria com o Instituto Gallup. Com o título A Vida Sob a Pandemia, a pesquisa nos mostra como o Covid afetou a felicidade e o bem-estar em todo o planeta. Hoje vai ter um webinar promovido pelo SDSN que eu fui convidada. Ele é promovido pela ONU, lá em Nova Iorque, na sede, e eles vão apresentar os resultados do relatório que saiu ontem, ok? Mas já tem algumas coisas que eu queria compartilhar com você agora. O país mais feliz do mundo continua sendo a Finlândia pela quarta vez consecutiva. E o Brasil, como é que o nosso país ficou no ranking da felicidade? Em 2020, a gente estava em 32º lugar. Esse ano a gente caiu 9 posições e passamos para o 41º lugar. O fato é que, em termos de pontuação, a felicidade caiu em praticamente todo o mundo por causa da pandemia. Mas tem algumas exceções, é claro. Países que se mostraram eficientes para lidar com a pandemia subiram no ranking. É o caso, por exemplo, da Nova Zelândia, que está em 9º lugar e é o único país não europeu na lista dos 10 mais felizes. É também o caso da Austrália, que apareceu em 12º lugar, e da China, que saltou para a 19ª posição. Outro aspecto a ser considerado é o PIB. Estima-se que, em 2020, o PIB mundial tem encolhido cerca de 5%, o que representa a maior crise econômica em uma geração. O desemprego durante a pandemia está associado a um declínio de 12% na satisfação com a vida e a um aumento de 9% nos afetos negativos. Porém, nos países que ofereceram mais proteção aos trabalhadores, o declínio do bem-estar foi menos drástico. Tem muita coisa que a gente ainda pode conversar, que a gente pode explorar os fatores que contribuíram para reduzir e também os que contribuíram para preservar o bem-estar. Com base nisso, a gente pode aprender o que fazer e o que não fazer para aumentar a nossa resiliência e a nossa capacidade de superação durante a crise. Eu tenho certeza que essas informações vão ser muito úteis para você que está buscando alternativas para lidar com esse momento tão difícil e para recuperar as energias e a esperança. Então, ao longo do dia, eu vou estar compartilhando aqui nos stories. Acompanha! 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 Acompanha!